Bom, fala galera, Pedra aqui para mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo novo, bem legal e bem fácil para você aí ganhar dinheiro, beleza? Mas antes disso, quero te pedir para você vir aqui embaixo e fazer a sua inscrição no canal. Aqui no canal é vídeo novo todo dia, então vai aqui embaixo e faz a sua inscrição, beleza? O aplicativo de hoje é esse aqui, é o TripKids Master, que é um aplicativo de cartas. Basicamente, essa vai ser a tela inicial e depois o aplicativo vai te pedir o seu e-mail do PayPal. Então, logo no início, pessoal, coloque o seu e-mail do PayPal certo, porque o aplicativo paga direto. Assim que você atingir a meta, você recebe o seu dinheiro, automaticamente. Então, não esqueça de colocar o seu e-mail, beleza? Vem aqui em Play Now e basicamente o aplicativo de hoje é um aplicativo de cartas. Eu não vou explicar muito, porque eu não sei muito bem jogar esse jogo, mas basicamente você vem aqui, vai clicando nas cartas e depois assiste os vídeos, tá? Os últimos aplicativos aqui do canal, vocês perceberam que tem bastante ad, tá bom? E no vídeo de hoje, não é diferente. Já aviso logo de cara pra vocês que o aplicativo tem bastante ad, tá? Ó, toda hora que você clica, vai ter um ad pra você assistir. Não tem jeito. No início, isso é realmente muito frustrante, tá? Mas, infelizmente, não tem jeito, né? Com o aplicativo pagar, ele tem que passar bastante ad, né? Senão ele não paga. Vamos lá, ó. Basicamente, você vai clicando. Eu não queria clicar nesse aqui, né? Porque eu vou ter que assistir um vídeo. Eu vou clicar aqui em No Thanks e vai aparecer o ad. Esse jogo de cartas, né? Eu acho que não precisa nem falar como que joga. É muito intuitivo. Você tem que fazer a sequência, né? Das cartas de baralho. As 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? Pra quem sabe jogar baralho, esse aplicativo, você não vai ter dificuldade, né? E vocês perceberam, pessoal, que aqui no vídeo eu tô com bastante corte, né? Eu tô fazendo bastante cortes porque não tem o que fazer. O aplicativo tem bastante ad. Então, eu corto os ads pra vocês não precisarem assistir, né? Mas, realmente, é bastante vídeo, tá? Fique ciente disso. Você vai ter que assistir bastante vídeo, beleza? Ó, terminei aqui a fase e agora ele recolhe as opções, né? As bonificações no PayPal e também na Amazon. E agora, eu assisto o último vídeo. Bom, cancela aqui em cima. Vou cancelar e recolher a bonificação, tá? Bom, vamos lá. Vou te mostrar agora as outras opções que o aplicativo tem. Bom, aqui em cima tem as configurações, né? Você tem o volume. Você pode tirar e deixar tudo desativado. E aqui embaixo fica as opções de login diário. Você pode vir aqui, ó. Incline todo dia e assistir vídeos pra recolher a sua bonificação diária, tá? É bem legal. Na opção do lado, também tem roletas, né? Você pode assistir aqui os vídeos e girar roleta. E também opções de caça a níquel. Eu não vou assistir os vídeos, né? Porque eu realmente não quero. É bastante vídeo aplicativo de hoje. E eu não quero ficar aqui, né? Assistindo o vídeo o dia todo. Beleza? Vou te mostrar agora as opções de saque. Aqui também, ó. Eu não falei pra vocês. Aqui ficam basicamente as missões pra você conseguir fazer os saques. Atingir level 12, né? Assistir 5 vídeos. E open cash, né? Que abrir os baús 6 vezes. Você completa essas missões. E você vai poder concorrer primeiramente ao sorteio, tá? O sorteio é a cada 24 horas. E uma pessoa recebe esse dinheiro na conta do PayPal, né? Então é por isso que o aplicativo, logo no início, ele te pede pra você colocar o seu e-mail. Você vem, coloca o seu e-mail e eles vão te pagar diretamente se você conseguir ganhar o sorteio. É difícil. É bastante difícil, né? Não tem o que fazer. Mas se por acaso você tiver sorte, você recebe no mesmo dia que você ganhou, tá? Isso é muito legal. E do lado tem as opções de saque na Amazon. Na Amazon é diferente. Não tem sorteio e você saca 1 dólar, 2, 3 e 5 dólares. Você junta isso aqui de ponto, clica em render, coloca o seu e-mail da Amazon e eles mandam pra você o código pra você usar e ganhar a bonificação, tá? Então é isso, pessoal. O aplicativo de hoje tem essas duas opções de saque. No PayPal, que é sorteio. E também na Amazon, que é direto. Você pode escolher qualquer uma dessas e sacar agora mesmo. O aplicativo Trips Master é bem legal, bem interessante. Se você gostou, vai aqui embaixo, faz o download que você não vai se arrepender, tá? O aplicativo é bom de verdade. Pessoal, é isso. Valeu pra assistir o vídeo. Agora vai aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha-se com seus amigos e familiares. Eu vou ficar por aqui, até vídeo novo e... Falou! Cambada!